. 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 A caminhada da verdade, a caminhada da vitória, junto com esse grande amigo, prefeito desse município, que todo mundo hoje tem a alegria de dizer, amigo doutor Jorge Feitosa, você é o nosso prefeito. Sabe tudo o que sofreu para estar até aqui, para poder cuidar da população do barro. E hoje tenho muita alegria de estar nesse balanque ao seu lado, ao lado dessa grande mulher, que ao seu lado faz um grande trabalho por esse município. Tenho visto lá o seu trabalho bacana, de uma forma social, fazendo com que a sua vontade, a sua juventude, faça com que os jovens, as crianças, trabalho social muito bem feito, Carol. Parabéns a você, Carol. Que alegria ter você nesse município como primeira-dama. E parabéns pelo trabalho social, Carol. Eu queria agradecer a todos vocês por estar aqui numa noite de sexta-feira, para ouvir um pouco daquilo que a gente pode falar com os senhores e professores. Queria aproveitar essa oportunidade para abraçar todas as mulheres. As mulheres que estão nesse momento representadas, inclusive, na chapa que nós estamos representando, da nova política que a gente quer construir no Estado de Ceará, pelo meu partido, o MDB. Queria, em nome da Carol, cumprimentar todas as mulheres que têm que estar na política, têm que participar do processo político, porque as mulheres são maioria e precisam participar desse processo, que ele é extremamente importante para a sociedade. E em nome de todas as mulheres, eu abraço a ela que está sempre ao lado de Jorge, dando força, dando coragem, dando momentos de alegria e confortando nos momentos de angústia que todos nós, políticos, vivemos quando não conseguimos fazer aquilo que está dentro do nosso coração. Cumprimentar aqui aos vereadores do DUM, o Enes de Yara, da Yara, da Yara, Jônes Gomes, cumprimentar a ela que tem uma tarefa extremamente difícil de recuperar nesse município a saúde que ainda precisa melhorar e precisa melhorar muito nesse município. E eu quero contribuir para isso. Quero dizer, Sander, que você vai contar muito conosco nessa temporada da cidade. Eu queria abraçar ele, que desde o primeiro momento, sempre foi um companheiro de um lado só. Dizem que na política tem um talvez, e dizem que na política tem uns que dizem que tanto faz. Mas, aqueles que dizem que tanto faz, tanto faz uma coisa como faz a outra. Tanto faz um prato vazio como um prato cheio. Tanto faz a saúde está boa quanto a saúde está ruim. Eu vi essa semana um filme que vai dizer para o Brasil exatamente aquilo que a gente não pode compactuar com essa conversa. Meu querido Jorge, você tem um desafio imenso pela frente. Você tinha um sonho, um sonho de, ao lado de Carol, modificar essa política que estava aqui implantada, que já destruiu essa cidade, que acabou com a saúde pública, que não cuidou das pessoas. Nós estamos vivendo no Ceará. E eu, eu, Daniel, Camilo, e o nosso presidente da Assembleia, nosso avô do Leitão, nós passamos, vocês não queriam saber o que nós passamos nesses últimos 15 dias. Construir para o Estado um momento de ruptura daqueles que acham que a ditadura é que vale, que o que grita mais é o que é ouvido. Nós estamos falando aqui de uma oligarquia que dominou esse Estado por quase 15, 16 anos e que nós agora estamos fazendo, tendo a oportunidade no Estado do Ceará, meu caro Jorge. Estamos tendo a oportunidade de romper essa barreira e criar um novo momento político. Vocês imaginam que a população brasileira hoje é composta de 54% das mulheres. e no Estado do Ceará um arrogante, um precootente chamado Ciro Gomes o pediu uma mulher que legitimamente tinha o direito de ser candidato à eleição e ela não é do meu partido. Estou falando de uma mulher extraordinária que levou o Ceará para o mundo em formação pela educação daquilo que ela promoveu lá na cidade de Sobral quando era secretária de educação daquele município. Estou falando disso em outra série. viraram dela o direito legítimo legítimo da reeleição porque ela era mulher. Porque o próprio patente o que se acha dono da verdade e do mundo disse que mulher ele já disse uma vez que mulher só serve para dormir com ele. E ele empreendeu a eleição por causa disso. Ele agora retirou, arrancou o direito de uma mulher legítimamente de disputar uma eleição e eu, para ser sincero, sou um defensor e posso falar aqui de voz alta que o meu partido tinha cinco, seis deputados estaduais. Daniel foi anular para ser o candidato a vice-comerador do Estado do Ceará. Eu fui procurar com pesquisa na mão que eu devia ser o candidato a governador do Estado do Ceará. Eu disse não. O Estado do Ceará precisa de alguém que saiba andar em Brasília. Precisa de alguém que tenha conhecimento e relações lá em Brasília. Para poder fazer aquilo que eu fiz quando assumi a cadeira de presidente do Congresso Nacional. Menino pobre que dividiu o beliche de rede na casa do estudante que sabe o que é o sofrimento de uma mãe de um homem do campo de uma pessoa pobre do interior do Estado. Eu sabia que a minha consciência não ia me deixar bem se eu ficasse aqui no Estado do Ceará. Eu, com dois anos que lá passei, consegui para esse Estado do Ceará algo marcado na história que nem um político até hoje teve uma condição de fazer. Eu trouxe 13 bilhões de reais para o Estado do Ceará. Eu trouxe para o Estado do Ceará quatro faculdades de medicina para o interior. Eu tenho três famações, três famaduras. Mas ainda me sinto um pouco frustrado porque eu queria fazer medicina. e naquela época ninguém fazia faculdade que não fosse a Universidade Federal e era durante o dia que eu tinha faculdade à noite. Faculdade à noite veio a aparecer quando o Lula criou o FIES para que ele me parou que ele me parou. Eu vejo eu vejo com a tristeza que aconteceu no meu país. 2018 2018 teve um canalha 2016 que se dizia juiz universal que hoje é apaiado nas ruas que hoje as pessoas gritam com ele na rua porque descobriram quem era. Aquela outra que dizia que era o morro de saia seis meses depois estava caçado por corrupção. Prendeu o governador que agora está voltando com toda a força lá no Mato Grosso do Sul. Esse mesmo juiz que não é mais juiz porque ele fez um golpe em 2018 prendeu o Lula botou o Lula na cadeia para poder entregar o poder a esse arrogante que não cuida dos corpos que insulta as mulheres e quem se acha machista e acima do bem e do mal. Não construiu uma única casa popular de hoje. Eu trouxe para o Estado de Serra 27 mil casas populares que foi entregue para a população do Sardes. Não tinha que eu sair. Boa noite. A saudade fala isso aqui para tanta gente. Começamos em 2016 com esse boa noite e depois virou um cordão que até hoje foi dois anos de pandemia e a gente sentia saudável desse calor humano desse encontro que nós tínhamos anteriormente agora estamos tentando voltar a vida a um palácio o mais de novo local possível. Eu queria aqui agradecer primeiramente a presença de cada um de vocês. Agradeço que eu tenho um convite por anunciar nas redes sociais e chegaram aqui desde 6 horas e 6h30 e estão aqui até agora numa sexta-feira à noite esperando por nós com esse carinho esperando o nosso deputado Daniel Oliveira vai estar a sua palavra estudando esperando apresentar o nosso futuro deputado federal e maior serador do senhor de novo. Obrigado. Obrigado. toda a minha família e toda a população do bairro. Obrigado, Emanuel, por estar aqui presente também. Seu nome, eu cumprimento todos os meus amigos. E meu querido amigo Enes, nunca me abandonou. Desde 2016. Estamos juntos, de braços dados. Muito obrigado por tudo que tenho feito. Por mim e pelo bairro. Nessa noite de hoje, antes de vir para cá, nós tivemos uma reunião na casa do Doutor Dito. Todos nós, Vicentos. Ele vai levar o presidente do PDT nos autorizou a dizer para vocês aqui, na noite de hoje, que o PDT está totalmente fechado com Eulício. A salva de nós no PDT. Fati Pá. Aplausos. Aplausos. E aí Gente essas coisas são mais acostumados É desde 2016 que a gente caminha de trilha por esse caminho da política Desde lá quando eu comecei lembro que praticamente um grupinho pequeno As pessoas diziam que eu era louco Que era impossível enfrentar aquela máquina Aquele aparato todo Eu dizia não sou louco Eu tenho apenas um sonho Eu tenho um sonho de universidade para transformar a vida das pessoas do outro para melhor Para que no dia que eu saia da prefeitura Eu entregue uma cidade melhor do que a que eu percebi Então veio 2016 não tivemos êxito Em 2015 nos roubaram Nos roubaram E esse povo foi reparado pela justiça Que nos deu mais uma oportunidade Em 2021 Sem um candidato E eram as eleições Eu lembro que na convenção Tiveram presente Senador Eu costumo chamar de senador Eu não gosto de chamar de senador Porque ele foi o maior Naquela ocasião Eu disse que a Oliveira teve aqui Que nós tivemos a honra De ter naquele momento Eu lembro muito bem O lançamento da sua pré-campanha Deputado Federal No estado do Ceará E hoje a nossa história se confunde Porque ele quer que esteja igual também Porque naquele lançamento da campanha O lançamento da minha campanha também na convenção E nós saímos vitoriosos Então aquele momento Vai coroar Quem vai coroar O seu vitória também na mesa Eu disse Com toda a sua humildade Falou um pouco da história do Romano Nosso futuro governador Falou um pouco da história de Lula O nosso futuro presidente da República Mas com toda a sua humildade Não falou da história dele Filho de amigo do que é Saímos do distrito de Pirepi Pirepi não é isso? De Porepi Lá na cidade de Larajalangabe A cidade próxima aqui E chegou onde chegou Chegou a presidência do Congresso Nacional Chegou a sentar na cadeira de presidente da República E hoje está aqui junto com as bases Apoiando Dizendo que vai nos ajudar Cada vez mais A transformar a nossa cidade no barco A nossa cidade é melhor você viver? Não! Já fizemos muito? Sim! Em apenas 7 meses de mandato Não vou aqui me estar Mas só vou ver quem não quer Não adianta você tentar Fazer alguém enxergar aquilo que ela não quer Muito foi feito sim Mas temos muito a fazer Eu não desijo da minha cidade Eu não desisto O sonho E transformar todas as pessoas Para melhor E isso vai acontecer Então eu não quero me estender muito nas palavras pessoal Eu quero dizer Que o barco Precisa muito O barco precisa muito Deutado Precisa muito da ajuda de vocês Eu quero agradecer O que Daniel falou aqui André Eu vejo que é verdade O primeiro dia de gestão Eu liguei e pedi socorro para a sala E ele prontamente atendeu Então muito obrigado Daniel E se tiver assim Por muitos anos Deus vai lhe abençoar Vai reconduzir A Assembleia Legislativa Para poder ajudar As cidades em que você é tão querida Vai ser presidente Que honra Que honra Eu queria falar também aqui Que também o Luís falou Mas eu vou lembrar aqui Da Lei Eunice Oliveira Que abençoou Que beneficiou Milhares Milhares De pequenos agricultores No Nordeste Parabéns nisso O pequeno abduto Aquele que você sempre ouviu 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 Que leva no meio A vontade A agradecer Está lutando pelo mais pobre E nunca perdeu Essa identidade Parabéns Não só o Ceará Mas o Nordeste inteiro Te agradece Então Pessoal Eu só queria pedir para vocês Uma coisa Antes de sairmos daqui Eu queria que todos ficassem Para registrar Na história do barco Em uma fotografia Nós Com vocês aí Está certo? Então Muito obrigado A cada um de vocês Que estiveram aqui Até hoje Quero também aqui registrar Uma grande doação Que tivemos na semana passada Para a grande empresa Cearense Que nos orgulha A Zemir Móveis Pra Zemir Eu peço uma salva De palmas Tenha uma salva Os filhos Os filhos Os filhos Os filhos Tão atacados Tão machucados Mas que nunca se negou A atender aqui Pronto Então pessoal Muito obrigado Não vamos esquecer Daniel 15 3 3 3 3 Eu disse 15 33 Lula 13 É o mano 3 3 3 4 5 5 6 7 10 12 12